Quem não gosta de uma boa história de vingança? Uma espécie de recompensa para quem está assistindo quando vê alguém injustiçado pelo acaso, pela vida, pelo destino, acaba no final das contas conseguindo consagrar a sua vitória sobre esses intempérios. E um dos autores clássicos que consagrou esse gênero, o da vingança, foi Alexander Dumas, através da sua trama O Conde de Monte Cristo. Nele, Edmundo Dantê acaba sendo o injustiçado da vez, sendo julgado e culpado por um crime de traição à nação que ele não cometeu, exilado numa ilha e deixado para sofrer eternamente, se não fosse uma figura anciã presa junto com ele naquela prisão chamado de Abade Faria. E esse Abade acabou ensinando muita coisa sobre a vida, ensinando o herói a se reerguer, e nesse vídeo aqui nós vamos pegar sete passos, através da leitura de Conde de Monte Cristo, de como um homem deve desfoder a sua vida. Embarca nesse clássico comigo, vamos estudar desenvolvimento pessoal. Ofereço algo inestimável. Minha liberdade. Não, liberdade pode ser tirada. Como você bem sabe. Ofereço conhecimento. Tudo o que eu aprendi, eu lhe ensinarei. É economia matemática. Filosofia e ciência. Conselho 1. O modo caverna. Pois é, a prisão, alegoricamente, é o modo caverna de Dante. Como ele foi exilado lá para morrer, mas acabou usando a prisão para se reerguer e voltar mais forte, acaba que esse modo caverna muito divulgado hoje em dia, que é o ato de você se isolar durante um tempo da sociedade de modo geral, dos prazeres mais imediatos, para focar no seu futuro, no seu objetivo, tem se popularizado bastante por aí. Acaba que Dante tem na prisão essa sua caverna. Lá, o Abade o ensina a ler, coisa que ele não sabia, ou ensina artes marciais e esgrima, habilidades das quais ele desconhecia completamente, e o fez cercar-se de bons livros, já que esse Abade era um mestre em diversas áreas. Bom, sorte de Dante, certo? Que absorveu tudo o que ele podia desse mestre, desse mentor. Então, cultura, autodefesa e livros. E vamos um pouco mais além. Como dividir, então, a leitura para o desenvolvimento pessoal pleno na vida de um homem? O homem deve dividir as suas leituras em três tipos. A profissional, a cultural e a espiritual. A profissional é quando você seleciona os melhores autores, títulos e obras da sua área de atuação, médico em dinheiro, advogado, empresário, marqueteiro digital, enfim. Os lê a exaustão, os estuda a exaustão e sai bem melhor do que você entrou. É você não se contentando apenas com o ensino formal e básico, onde você vai, assiste as aulas, volta, faz alguns exercícios e acabou por aí. Não, você está indo além. Você está pegando livros de referência, indo mais do que os seus competidores na mesma área. A cultural, todo homem tem que ter cultura, tem que ir além da camada superficial de entender a realidade. E é aqui que você pega os livros clássicos, os grandes romances da história da humanidade que têm lições preciosas sobre a natureza humana. Tudo isso você vai pegar nessa segunda lista de livros essenciais. E o terceiro, que é a espiritual, o seu contato com uma moral maior. Pode ser espiritual no sentido de divindade ou religião, pode ser espiritual no sentido de metafísica, de alguma filosofia. Por exemplo, estoicismo é uma boa fonte de leitura, para que você não se contente apenas com o mundo da matéria, que você sofistique um pouco o seu pensamento. Então, pegue essas três categorias e em cada uma delas, você vai colocar, pelo menos ali, de cinco a dez livros. E essas leituras geralmente são simultâneas. Quando você se cansa de uma leitura muito focada no profissional e você quer relaxar sua mente com algo mais leve, de repente você pega uma história narrativa, uma grande novela clássica, como são os livros culturais. E quando você sente que está um pouco afastado desses valores maiores, você dá uma pausa e lê alguns trechos das leituras espirituais. Ou seja, são interconectadas. Faça essas três listas, reveze leituras entre esses títulos e eu tenho certeza que você será um homem melhor. Segunda lição, focar no longo prazo. Não adianta nada você estar no seu modo caverna e não adianta nada você ter um mentor ou um mestre que é letrado e focado em te ensinar se você não consegue adiar as recompensas. E é natural da sabedoria do homem maduro saber evitar o prazer de agora para colher o prazer futuro. A recompensa futura. Pessoas que são imaturas geralmente não conseguem segurar ou gastam demais na hora errada ou investem em prazeres mundanos e supérfluos e não conseguem enxergar o quão longa é a sua maratona em relação à sua vida. Quero dizer, é uma corrida de distância longa, como sempre digo aqui, e não uma corrida de 100 metros rasos, onde você se desgasta correndo uma pequena distância, mas quando chega lá, está completamente exaurido e a corrida real nem começou. Então, aprender a focar no longo prazo. Dante mal tinha certeza da sua saída da prisão. Era um plano que ele tinha. Mas bem, ele teve que focar que aqueles ensinamentos que ele estava tendo na prisão, uma hora iam ter serventia para ele quando fora da prisão, porque ele estava tão focado no seu objetivo de longo prazo, na sua vingança, que ele sequer pensava no agora. Pensou no homem que ele seria lá fora, depois de solto. 3. Aprenda a malícia sobre o mundo Infelizmente, o mundo é um lugar caótico. E muitas das vezes, não é nem bom nem mal. Ele é simplesmente indiferente a você. As coisas vão acontecendo na sua vida e você não deve esperar exatamente uma justiça. Nesse sentido, você deve aprender a lidar com as relações humanas em ambientes que são maliciosos, de pessoas que possuem baixa consciência que podem tentar te ferrar em algum momento da sua vida. Tanto que um dos livros de cabeceira de Dante durante a sua prisão é Maquiavel, o Príncipe. Uma espécie de Game of Thrones dos clássicos de literatura política, onde você espera sempre o pior da pessoa que está lidando com você na busca por poder. Isso no desenvolvimento pessoal é você entender que são poucas as pessoas na sua vida as quais você pode contar os seus segredos, os seus planos e confiar plenamente. Porque se você for uma pessoa de grandes planos, focado, você também tem que ter cuidado com a sua língua, para não falar para as pessoas erradas os seus planos e metas. Porque você pode acabar colecionando sem querer inimizades que vão acabar sendo bloqueio no seu caminho. Então, aprenda sobre a malícia do mundo. Cuidado. Nem todo mundo é confiável. Quarto, aprender a gerir a sua riqueza. Falando em livros de cabeceira, um segundo livro que aparece de relance no filme derivado do livro de Alexander Dumas é A Riqueza das Nações, de Adam Smith, economista muito famoso na época, inclusive Napoleônica, que é quando o filme se passa. Todo homem deve aprender a gerir a sua riqueza. Quando Dante sai da prisão, ele é guiado por um mapa do tesouro onde ele encontra uma fortuna de um pirata que, segundo muitos, nem existia de tão esquecido e longínquo que era esse tesouro. mas ele acaba o encontrando. Agora, se ele não tivesse lido os livros, se informado e instruído sobre economia, ele provavelmente o gastaria de forma irresponsável. Ele não conseguiria não só multiplicar esse dinheiro, mas também o perderia precocemente. E é aí que tá. Aprender sobre não só a malícia do mundo, mas também a gerir o seu dinheiro é uma forma de você superar o fantasma da pobreza que aflinge todo homem que é imaturo, jovem e tem dinheiro. Então, livros de cabeceira, a chamada Realpolitik As Relações Reais do Mundo Real e também os livros de cabeceira sobre economia. Atualizando um pouco, canais que te ensinam sobre finanças, livros atualizados sobre como funciona um bom investimento para a sua aposentadoria ou como multiplicar um dinheiro num agora, quando apostar em investimentos de risco ou não, enfim, você está se tornando um homem melhor. Deve se munir da forma mais precisa e precavida possível como não perder o dinheiro que você conquista. Já que dinheiro é tempo de vida transformado em bens materiais. 5. Bem relacionado Não adianta nada você ser uma pessoa que possui condições se você não consegue ter um networking para conseguir informações reais. Já dizem por aí, informação é poder. Inclusive, Edmond, se não tivesse feito uma boa amizade com o Abade, sequer aprenderia. Ele teve que ter a humildade de saber que ele não sabe tudo. Por isso, ele acaba absorvendo de outra pessoa a qual ele tornou-se amiga. E colocando no mundo real e prático aqui, é você não ser tão rígido quanto as suas amizades. Geralmente, você pode não dar match completo de cultura, visão de mundo com a outra pessoa, mas ela pode te facilitar outros caminhos futuramente. Afinal de contas, as amizades também têm um pouco do caráter utilitarista, já que essas pessoas acabam te transmitindo informações que você não sabia. Tanto por ela ter uma personalidade e um meio social muitas vezes um pouco diferente do seu, então quando dois mundos se chocam, vocês acabam trocando informações e ambos acabam se beneficiando dessa amizade. Tanto que para dar o seu golpe e conseguir a sua vingança, Edmond acaba tendo que se relacionar com o mundo da sociedade alta da França de seu tempo. Nobreza, clero, comerciantes, enfim. Estar bem relacionado. Não se isole. O modo caverna é temporário na sua vida. Já disse isso aqui. Deve ser intermitente. No fim das contas, as relações sociais vão fazer você multiplicar conhecimento, riquezas e oportunidade. 6. O salto de fé. Voltando à prisão. Algumas das vezes, você não tem certeza de como vai ser o seu futuro. Então você acaba tendo que confiar muito no processo. Edmond não tinha certeza se estaria fora da prisão. Na verdade, a sua sentença foi perpétua. Mas ele treinou, estudou, suou, aprendeu artes marciais, leitura, tudo para, na esperança de estar lá fora. A passagem cavada por ele e o Abade Faria deu certo. Mas e se não desse? Ele poderia ficar com essa confusão na cabeça, né? Velho, você é louco. Não existe forma de escavar e sair do outro lado. Ninguém nunca escapou dessa prisão. Mas ele acreditou. E tem algumas horas na nossa vida que não temos certeza absoluta das coisas. E é aí que você tem que dar o seu salto de fé. Não, aquele emprego vai vir. Eu tenho que estar preparado. Não, aquele digital vai sair. Eu tenho que estar preparado. Não, a minha oportunidade vai chegar. Eu tenho que estar preparado. O salto de fé, meu irmão. E sétimo e último, então, para fechar, o auto-perdão. Sentimentos negativos podem ser um combustível inicial para você começar uma jornada de auto-crescimento. Um término, um fim de relacionamento ao qual você está com um gosto amargo ainda na boca e você vai para a academia para se desenvolver, para extravasar o seu estresse, a sua frustração. Ou você quer mostrar para alguém que duvidou do seu caráter e da sua habilidade de que ela está errada. Então você vai lá e acaba fazendo para jogar na cara dessa pessoa que, sim, você é capaz. Mas o filme nos ensina e essa é uma lição elevada do filme de que a vingança não deve ser levada às últimas consequências. Que você acaba se transformando num monstro que você criticava quando você, no fim da jornada, ainda continua sendo movido por instintos baixos. Então Edmundo Dantê acaba superando a sua necessidade de vingança. Mas no começo, foi essa vingança que o tornou um homem melhor no sentido de habilidades, conexões e riqueza. Então no começo, você pode ser movido por uma espécie de rancor ou ressentimento. Mas cuidado para esse também não ser o seu destino final. Certo? Então, como Edmund, na hora de cometer a sua vingança, pense duas vezes e fale eu não sou mais aquele homem da prisão. Ou pior, eu não sou aquele homem inocente anterior à prisão do qual me culparam e me aprisionaram. Não, eu sou um homem melhor agora. Eu estou mais elevado e não sou igual aos meus inimigos que me puseram naquela cadeia. Portanto, cuidado com os sentimentos de revanchismo, de ódio acumulando no seu coração nesse sentido. Pode-se sim começar a sua jornada baseada em sentimentos negativos como ódio, ressentimento ou raiva. Mas, ao longo dela, é importante que esse sentimento se dissipe. E lá na frente, você sequer vai se lembrar da dor que foi a motivação da sua mudança. Porque ela não faz mais diferença. Anyway, você agora é um homem melhor. E ponto. O seu sucesso é objetivo e não relativo. Bem, senhores, então, sete passos baseados na literatura clássica para você ser um homem melhor. Se gosta desse tipo de conteúdo aqui, compartilha esse vídeo aqui, certo? Com aqueles que estão passando por um momento de transformação na sua vida. E, por favor, curta esse vídeo aqui que é muito importante a curtida de vocês para motivar não só esse tipo de conteúdo aqui. Quanto mais vídeos como esse aqui recebem a audiência de vocês, mais eu sei que é isso que vocês querem ver por aqui. Ah, e já deixo meu contato caso queiram trocar um X1 comigo, trazer as suas questões e agendarmos uma mentoria. Contato aqui na descrição desse vídeo. E, como bônus, lista de livros que eu indico separados por categoria de leitura, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, enfim, já filtrados e selecionados por mim. Também aqui na descrição do vídeo. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo conselho. Até mais, senhoras. O que eu precisava Aprendi tudo sozinho Estudando de madrugada Tchau, 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 tchau.